Oi pessoal, tudo bom? Recentemente eu postei uma foto com esse penteado no Instagram e todas vocês pediram pra eu fazer um tutorial. Eu cortei meu cabelo recentemente, na altura dos ombros, e eu não sabia como eu ia conseguir prender o meu cabelo porque eu gosto muito de usar o cabelo preso. E eu cheguei nesse penteado, nesse coque bagunçado e dá pra fazer com o cabelo bem comprido ou até com o cabelo mais curtinho. Então se vocês quiserem ver como fazer, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, então o melhor desse penteado é que não precisa ficar muito certinho, sabe? Quanto mais bagunçado, melhor. Então eu vou puxar todo o meu cabelo pra trás pra prender no rabo com a mão mesmo. Sem ficar nada muito certinho. E vou dar uma volta no elástico e na segunda volta eu vou deixar o cabelo... Não vou passar o cabelo por completo. Vou deixar esse trequinho aqui assim, ó. E daí como o meu cabelo tá curto, sobra cabelinho aqui embaixo. Se o seu cabelo tiver comprido, não vai precisar fazer isso, mas eu vou pegar grampos e vou prender aqui. Não fica a coisa mais bonita do universo, mas... É o que tem pra hoje. Então eu vou prender o cabelinho que sobrou... Que caiu, na verdade, né? Aqui com grampos. E chegamos ao nosso coque. Esse coque nada mais é do que um grande bagunçado aqui em cima. Então eu vou pegar essa parte e vou começar a puxar, a separar, pra criar o nosso coque e a gente vai prendendo com grampos. Então você pode deixar maior, mais volumoso ou menorzinho. Eu vou puxar um pouquinho aqui, tal, tal. E nunca vai ficar igual, sabe, gente? Sempre, toda vez que você for fazer, vai ficar de um jeito diferente. Daí eu vou começar a prender com grampos, ó. Vou pegar um grampo e prender aqui. E aí... Eu vou pegar um grampo e prender com grampo e prender com grampo e prender com grampo. Eu sempre gosto de deixar um volume aqui, então eu vou segurar o coque e vou puxar alguns pedaços de cabelo pra ficar soltinho e mais volumoso, sabe? Se você quiser, você pode deixar chapado na cabeça, mas eu acho que faz a diferença. Eu também vou puxar alguns cabelinhos aqui do lado pra ficar mais fofinho e tal. E se sobrar muito pedaço aqui nesse rabo que a gente não passou por inteiro, eu vou prender com grampo também e esconder embaixo desse coque. Se seu cabelo for bem curto, não vai sobrar tanto cabelo, então tá ótimo. Se seu cabelo for comprido, vai sobrar bastante. Então eu vou bagunçando e prendendo com grampos e deixando bem, bem volumoso e bem cheinho do jeito que você gostar. E esse é o coque, como eu disse pra vocês, nem sempre fica igual, mas deixa bem bagunçado do jeito que você gosta. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo, avaliar o vídeo, dar um joinha, me seguir em todas as redes sociais. Eu sou Nina Secrets, com dois is em todas as redes. Um beijo e até mais.